A gente é Deus, é que o Deus que eu agradeço esse dia, é o Deus criador, é o monstro pai, é aquele que nos deu a vida, como falou o Zé Neto Garmão, que nos faz estar aqui. Eu vou discordar do que foi falado aqui, que Caxias vai ser a cidade mais importante do Maranhão. Caxias já é a cidade mais importante do Maranhão. Eu lembrei de uma frase que diz assim, o leão é o rei da montanha porque o elefante não sabe a força que tem, e Caxias hoje sabe a força que tem, e certamente sabe, certamente Paulinho, se o povo de Caxias estiver com você novamente, essa chapa será vencedora. Nós estamos aqui para dar apoio a Fábio Gentil e a Paulinho e a Mãe do Vizio e dizer que nós estamos mais uma vez, disputando a eleição para voltar à Câmara Municipal de Caxias. E se Caxias entender que o nosso nome é o nome que deve voltar, nós estamos aqui colocando a nossa disposição. Caxias passou, ele está passando por um grave momento, que é o combate ao coronavírus. E nós fizemos a nossa parte, fizemos a nossa luta, estamos aqui, dizendo que o vereador Magalhães vai estar mais uma vez colocando o seu nome à disposição e reconhecendo a força do povo de Caxias, que sabe, que estão ali. Se vocês alguém se estuverem com o povo, se Deus abençoe a nossa candidatura, certamente daqui nós queremos um novo perfil e meu amigo do perfil Caxias. Muito obrigado Caxias! Muito obrigado Caxias!